Eu acho que eu não tenho um time com cano, pronto. Abriu Hypnos. Dá para jogar de luna, né? Olha ali, tá com... Vamos ver se rola aqui um mist. Ah, para jogar com esse time eu teria que, na verdade... Ah, eu quero fazer uma build de... Cadê a build do Lune? A do Lune tá azicada aqui. Ah, vamos lá, vamos esse daqui mesmo. Problema aqui que o Shun ele vai deretar, né? Os provokes, isso aí é ridículo. Ah, mesmo que eu coloque tipo assim, um provoque no próximo personagem, mas aí vai ser quem aqui? Vai ser o... O Sukiyo. Eu não posso deixar o provoque muito longo, senão... O Shun vai purificar, né? Seria legal se eu fosse jogação aqui do Shun, né? Mas esse mist lento aqui também. Vou aquetar uns S aqui, hein? Poderia colocar SS, eu acho que já tem uma SS aqui. Enfim... Ah, então... Ah, bom no Sukiyo, né? Ok. Ah, eu causando dano no Sukiyo aqui, ele vai me arrebentar depois. Mas o meu Shura vai atacar primeiro. Vamos ver se dá pra causar um dano legal aqui. Ah, sério isso, cara? Ah, não é ridículo esse jogo? O Sukiyo do cara... Ah, já curou provoque? Olha o ataque básico desses cara, hein? Olha o ataque básico desse cara. Esse aí é um Sukiyo com o mínimo de dano possível. E virou lenda. Virou lenda e atacou o miste, cara. Atacou o miste bem feito. Aí, ó. Botando o negócio de vento em todo mundo, ó. Alguém tá de armadura de F-Fest aqui, cara? Quem usa armadura de F-Fest? Tá de off-itsangue. O problema é que tem uma moça ali também pra reviver e tal. Ah, reviver o Sukiyo é foda. Eu tenho que eliminar ela, senão eu tô ferrado. Onde foi parar minha Artemis? Minha Artemis deve ser a próxima jogar, né? Eu posso resetar a Artemis do cara também, né? Só que aí não adianta eu resetar a Artemis do cara. Ele vai ter duplo turno de qualquer forma com o Shun, né? Ok. Ah, ele quis garantir. Tá certo. Tudo bem, então. Ah, deixa eu ver se eu consigo eliminar aqui, né? Ah, deu ridículo. Uou, mas não acaba mais o shield dela, não, né? O shield dela é finito. Ah, mas acho que o Shura não vai tankar isso tudo, não. E aí, Douglas? Seja bem-vindo, Douglas. Vamos rebentar, então, aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue rebentar aqui a moça. Ah, não conseguiu, hein? Faltou o dano, hein? Faltou uma assistência ali também. Hmm, ferrou. Olha só, ele vai virar lenda agora. E virou lenda. Caramba, velho. O Misty tá foda pra caramba, velho. Olha esse dano do Misty, velho. Misty tá muito counter, velho. Ih, cara, olha isso. velho, olha isso, cara. Que foda. Deixa eu esconder aqui. Tô preparando se eu deixo um reset aqui ou não. Então, a Artemis do cara vai jogar bem lá atrás. Ó, vamos focar aqui, ó. Vamos tentar destruir ela aqui, ó. Ela já tá sem shield, né? Ah, vou ter que gastar aqui, infelizmente. Vamos lá. Vamos lá, provoca. Ó, deu ridículo, mas não sei se... Ah, ele pode dar duplo turno pra ela, né? Olha isso aí, ó. Só no ataque básico, hein? E foi, hein? E foi, hein? Vamos ver os dadinhos aqui. Nossa, eu me surpreendi muito com... Ah, mas o que eu não conta é que o que eu nem jogou. Mas surpreendi muito com a devolução de dano do Misty, velho. O Misty foi muito demoníaco aqui, sério. É que a gente boia aqui cinco segundos e acabou o tempo. Ah, deixa eu pensar. Cadê o cano? Vou banir o cano. Quem joga de cano, não. Ah, deixa eu pensar. Bani o Albáfrica, bani o Lune. Mas dá pra gente jogar de Misty ainda, né? Interessante é jogar de Misty. Vamos tentar mais um de Misty aqui. Eu tenho um, dois de energia. Eu gostaria do Albáfrica? Gostaria, mas não iremos ter o Albáfrica desta vez. Vamos pegar aqui uma Marechal. Vamos colocar um Ayakos pra irritar. Deixa eu ver se eu consigo ter tempo pra pegar um Ayakos aqui. O Ayakos intimida, né? Aí vai ter um, dois, três de energia. Beleza, ó. Vamos ver se pega. Como está os Upskill em Cosmux, seu Ushura? Ah, tá bem lero lero e tá mintando ainda, hein? 4, 4, 4, 3, ó. Tá baratinho, 21 libros. Menos dois, né? De restituição. Gastei 19 libros nele. Tá bem legal, velho. E eu fiquei com um Upskill ainda sobrando, né? Ah, lá vem essas taxas. Taxa chata pra caramba. Ó, eu posso usar aqui o Ayakos então pra atirar o Shun MN. Às vezes não. Às vezes a pessoa é imune. Você também não vai ativar o plano não. Seduz ela. Caramba, velho. Seduzi muito. Pra quê que a gente tá seduzindo? Vai... Vai purificar, né? Desperdício. Ah, já vou garantir que ele não vai ativar o plano insuportável dele? Tá bom lá. Vamos lá. Vamos aqui no Shunzinho. Ah, ó. Beleza. A gente vai esperar o Mist, né? Devolver aí o dano nele. O Momish ainda de armadura já é perto que o Momish é cabuloso. Só que a gente vai ter que eliminar o Shun do inimigo rápido aqui, né? Nó Douglas, não tô me arrependendo do meu Shura. 21 livros. Imagina o seu em P6. Não é interessante você usar a Persephone assim no Shura. Inicialmente por causa dos escudos, né? Então o escudo não fazer tomar dano. Só vai no Shun. Ah, não. O Shun tá imune. Mas eu posso tentar alterar a velocidade aqui, né? Vamos tentar alterar a velocidade aqui. Ah lá, o Shura do inimigo não vai jogar depois. Ah, deixa eu pensar. É, se eu dizia o Alune não. Vamos colocar aqui, tá uma vitória abençoada na moça que revive, né? Bem interessante. Lembrando que a Marechal ainda tá bufando o meu Shura. Ele tava tendo nenhum Reflect agora, né? Ah, pô, tanca aí, né? Tá doido? Nossa, ele curou, foi tudo. Nossa, olha isso aí, gente. É muito roubado, cara. Vou até esconder essa ouro aqui, pra ela curar. Ela só serviu pra curar, né? Era que você atacasse o escudinho do Shura, né? É, não escondeu, viu, Lucas? Ele não te ouviu. Porque eu tô com o buff da Marechal, né? A Marechal, querendo ou não, bufou ali um... quanto por cento? 0,7 vezes, sei lá, 25. Vamos ver. 0,7 vezes 25. É, 17% de buff passivamente, né? É, virou pó. Virou pó também o Alone. Ah, ele vai atacar primeiro, todo mundo com o escudinho do Misty. Olha a reflexão, olha isso. Ah, que ridículo, cara. Sério que você fez isso? Tem o roubo de vida? Nem se tem o roubo de vida. Ah, aliás, o Misty rebentando. É, infelizmente, hippie, né? A Alta vai passar força na gente, mas o Misty... Misty tá que tá, né? Nossa senhora. Muito bom, Misty. Valeu aí pela sua participação. Tchau, tchau.